99% dos brasileiros entrevistados pelo IPEC informaram que houve aumento no preço dos alimentos. A pesquisa foi realizada em 129 cidades e, de acordo com os especialistas, a percepção da população está correta. A elevação dos preços aconteceu em alimentos conhecidos da mesa do brasileiro. São itens básicos como arroz, batata, cenoura. Já a carne teve uma estabilização no preço, segundo os especialistas. A gente vê feijão, a gente vê arroz, a gente vê batata, cenoura. As coisas que mais contribuem ali na alimentação da população aumentando. Banana aumentou drasticamente também o valor. Então, as maiores compras da população de baixa renda realmente teve um aumento, inclusive acima da inflação. Alguns desses aumentos chegam a mais de 50%. Eduardo Miranda, consultor financeiro, explica que esse aumento foi significativo, principalmente nas pessoas que recebem um salário e possuem gastos com alimentação, transporte e moradia. Porque quando a gente fala aí da maioria da população brasileira, que ganha de um a dois salários mínimos, esse valor, mensalmente, ele só vai conseguir compreender basicamente três coisas. Moradia, alimentação e transporte. Então, se no final do mês costumava sobrar 50 reais e agora não está sobrando nada, consequentemente, essas pessoas vão acreditar que esses preços aumentaram e realmente aumentaram. Na pesquisa, também foi questionado sobre o cenário dos próximos meses. 64% dos consumidores acreditam que o preço deve continuar a subir. A gente depende muito das safras, né? O agro-brasileiro estava sofrendo muito por causa das chuvas, da seca. Mas vai depender muito das safras agora e da questão do comércio internacional, né? Como é que vai estar também lá fora essa procura por alimento. Mas o que a gente percebe é, quanto mais conflitos existirem no mundo, mais o agro-brasileiro vai exportar alimentos. Quanto mais ele exportar alimentos, mais caro vai ficar o alimento aqui dentro também. Amém.